Música Este vídeo é uma continuação do conteúdo sobre layout. Se você tem dúvidas sobre os comandos básicos de quebra de página e de quebra de sistema, assista o nosso vídeo. O link está na descrição. Além da quebra de página e de sistema, outros dois comandos são muito utilizados na configuração do layout. Agrupar compassos em um sistema e agrupar sistemas em uma página. Com a edição finalizada ou em andamento, selecione os compassos que você deseja agrupar em um único sistema e vá até a guia Layout. Na categoria Format, clique sobre o botão Make into System ou utilize o atalho Alt Shift M. Pronto, os compassos foram agrupados em um único sistema. Para agrupar diversos sistemas na mesma página, selecione o trecho desejado e clique no botão Make into Page ou utilize o atalho Ctrl Shift Alt M. Outra função muito utilizada em exercícios ou diante da repetição tipo coda é a separação de compassos no mesmo sistema, criando um espaçamento vazio entre eles. Selecione a barra de compasso que fará a separação dos compassos. Na guia Layout, clique sobre o botão Split System. Esse recurso é muito útil para visualizarmos com precisão o retorno ao coda. Para desfazer essa função, selecionamos os compassos separados, vamos até a guia Home e clicamos sobre o botão Join. Uma janela se abrirá e, mantendo as configurações padrão, clicamos em OK. Os compassos estão unidos novamente, porém não existe uma barra de compasso entre eles. Selecione a nota que será a primeira do compasso que foi separado. Clique no botão Split E desmarque a opção Use Same Bar Number para manter a contagem de compassos original. Clique em OK. Pronto, tudo voltou ao normal. Outra função que podemos utilizar no layout da nossa edição é a função Make Bars Together. Ela faz com que os compassos selecionados fiquem juntos no mesmo sistema. Essa função se assemelha à função Make Into System, porém permite que outros compassos compartilhem o mesmo sistema.